Olá, belíssimos estudantes, para mais uma aula de tecnologia, agora voltamos e voltamos oficialmente com as nossas aulas maravilhosas, em novo formato, em novo formato sim, né? E dessa vez não estou sozinha, porque assim, está difícil, é difícil, pessoa chique, pessoa ocupada, com os horários assim, ó, enlouquecidos, mas não deixo Juliana Velasbo Oscar por nada. Minha agenda está um pouquinho complicada, vou olhar minha agenda, mas é isso aí gente, estamos aqui, ó, alunos do sétimo ano, que no ano passado estávamos juntos lá no centro, mas agora vocês foram promovidos, nessa terceira temporada do Centro de Mídias, vocês estão no sétimo ano. Temporada 3 agora? Temporada 3, ah, eu adorei, eu adorei, o professor Mauro, que um dia vocês vão conhecer, ele falou, estamos aqui na temporada 3 do Centro de Mídias. Temporada 3, e assim, é uma temporada 3 e reformulada, né? Então a gente hoje vai começar com as nossas aulas, elas vão ser um pouco mais corridas, eu acho, do que elas eram, né? Como a gente tem um número menor aí de tempo pra gente explicar, a gente vai, né, explicando aí, mas estamos aqui no chat. Estamos no chat, não estamos no chat? Estamos, você está? Então diga oi, bom dia, olás, boa tarde, boa noite, fala tudo que você quiser aí. Não, e primeiro, a gente está aqui no chat, nesses primeiros 15 minutos, daqui a pouco a interação, eu quero áudio, eu quero vídeo, eu quero tudo. Eu pensei que você ia falar, quero dancinha. Dancinha, também queremos dancinha, eu só sei uma do TikTok, aquela que faz aqui só. É, é isso aqui, é isso, eu só não sei. Então hoje a gente vai começar com um assunto aí muito importante, que é a internet, uma terra com lei. Porque eu acho que muita gente acha que a internet é terra de ninguém, assim. Então, é, dá atrás aqui do celular, eu posso falar, fazer o que eu bem entender. Será que é assim? Será? Então, aparentemente não é tão simples assim, né? Ao contrário do que muita gente, até muitas vezes nós mesmos acreditamos que é, né? Então, mas antes a gente começar, vai passar aí, né, pra gente não esquecer, porque senão a gente esquece. As habilidades, né? Porque no caso é uma só, falei no plural porque eu sou alegre. Então, a habilidade de hoje é reconhecer os riscos de desrespeito à privacidade e as consequências do uso indevido de dados pessoais ou de terceiros, levando em conta as normas e regras de uso seguro de dados na rede. E os objetivos é apresentar e debater as legislações que regem a internet e as suas implicações. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, apesar de a gente brincar, falar de maneira alegre, é um assunto sério, sérioíssimo. Não, e uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, que é uma coisa que é justa, é justa, é meio injusta, às vezes é meio injusta também, que é o fato de que a gente nunca pode alegar desconhecimento da lei. O que que isso significa? É óbvio, ninguém aqui sabe decorar da Constituição e todas as 320 milhões de legislações que existem, né? Então, tem Código de Trânsito, Código do Consumidor, enfim, tem muitas leis, além da nossa própria Constituição. Mas, a gente nunca pode alegar que a gente não sabe. Então, tipo, ah, eu cometi um crime, eu vou falar assim, ah, poxa... Desculpa aí, foi mal. Maus, não sabia. Não podemos. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né? Mesmo, obviamente, ninguém vai decorar essas coisas, tipo, forever. Mas a gente conhecer essas legislações pra que, justamente, além da gente saber o que pode acontecer, né? Saber aí como se prevenir, enfim, a gente também ali, né? Conhece um pouco mais daquilo que tá regendo as nossas vidas online. E até pra saber o que eu posso, o que eu devo e o que eu não posso, o que eu não devo fazer. E aí, às vezes, a gente se pega... Ah, todo mundo faz? Se todo mundo faz, eu também posso fazer. Aí tá o grande lance. Porque pode ser que com o outro não aconteça nada. Mas sabe aquele momento que você fala, tinha que ser um? É só vez da fila. É aquela história da mãe de, se todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar também? Exatamente. Não pode. Né? Então, pra gente começar, a gente vai lembrar aí que existe, sim, uma legislação aí da internet. Vocês aí já têm idade, mais ou menos, pra lembrar... Pra lembrar, eu também não sei, que lembrar é uma coisa muito difícil, né? Mas vocês já estavam aí quando começou a surgir esses debates, né? Sobre o marco civil da internet. Então, vai aparecer aí pra vocês na tela. Que o marco civil da internet, ele é a lei que orienta o uso da internet no Brasil. E isso é uma coisa muito importante, pra ficar clara, é que esse no Brasil faz muita diferença. Por quê? Porque cada país tem regras específicas sobre o uso da internet, sobre fluxo de dados, enfim. Então, quando a gente tá falando do marco civil da internet, especificamente esse, a gente tá falando sobre leis brasileiras. Isso quer dizer que ele só funciona dentro do nosso território, com você utilizando a internet aqui dentro. Mudei para os Estados Unidos. Blogueira. Ah, mudei. Tô ali, tô ali. Não, na verdade, hoje eu vou passar uma tardezinha nos Estados Unidos. Juliana, blogueira, influencer, vai passar a sua tarde nos estates. E aí, ela vai usar as interwebs nos estates. As leis são as mesmas? Não. Exato. Então, é importante a gente ter essa diferença, porque o que é regra aqui pode não ser regra em outro país. Tá? E esse marco civil da internet, a ideia dele é trazer aí garantias, direitos e deveres, tanto do usuário, quanto das operadoras ali. Tanto de quem fornece a internet, quanto das empresas que estão ali. Então, desde a de quem, para quem você paga a internet, eu não consigo pensar em outro nome, além do marco. Passando a falar o nome. É. De quem, para quem você paga a conta da internet, até para os sites como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, G1, qualquer canal aí que você use na internet, tá? E aí, uma coisa que a gente trouxe aqui para lembrar é, o marco civil da internet, eles são leis, né? Então, vamos fazer uma recapitulação do que são leis. É, então, é importante porque é lei, é regra, é orientação. Existem esses termos que a gente precisa pensar. E se é a lei, não tem para onde fugir, não. Porque regra, ah, Fabi, a regra é beber água só antes da aula, mas eu estou com sede, vou beber agora. Então, né? Às vezes a gente consegue uma vírgula, um ponto, um parêntese. Agora na lei, não, gente. Lei é lei, ponto final. Exato. E aí, o que acontece? A lei, ela é um princípio, né? Uma norma e um preceito criada para estabelecer regras que devem ser seguidas. Só que elas têm a regra de, tipo, ser um ordenamento, tá? Então, é uma ordem. Ela vem aí do latim, não é do grego. Não dá para me dar. O que vem do grego. O que vem do latim. É que tem que ser mudada. É o que vem do latim, né? Então, ela é uma obrigação imposta. E aí, a ideia de ter uma lei é controlar o comportamento e as ações das pessoas de acordo com os princípios da sociedade. Então, o que acontece? Ela é um ordenamento, então ela é uma ordem que deve ser cumprida por todas as pessoas para que, justamente, a gente consiga viver bem. Sem essas regras, provavelmente a gente entraria no caos, né? Muita gente fala assim, ah, por que existe lei, que não sei o que, não sei das coisas. É por causa disso. Se todo mundo pudesse fazer o que quisesse de maneira irrestrita, quer dizer, sem nenhum controle, a gente ia viver num caos. Até porque aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero fazer da minha maneira pode ser diferente da Fabiana. Então, eu quero andar cumprindo a mão direita no trânsito. A Fabiana quer a esquerda. E aí, quem vai, quem vem, quem passa? Então, existem as regras, existem para organizar, né? Às vezes são chatas. Sim, mas, sem aquilo, a gente viveria o caos completo. Exato. E aí, a gente tem alguns ordenamentos. Então, a gente trouxe aqui uma parte do marco civil para vocês, que ele é uma lei aí de 2014 e fala sobre a disciplina do uso da internet no Brasil. E ela traz os princípios que regem aí o marco civil da internet. Então, primeiro, é a garantia de liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Isso aí, a gente vai dar uma segurada. Isso aí, fica com esse... Respira, respira. Vai respirar. Aí, a gente tem a proteção à privacidade. Então, quer dizer, essa proteção à privacidade, ela entra em vários níveis. Tanto que não é só privacidade a ponto das pessoas não terem acesso, sei lá, ao seu WhatsApp, às mensagens que você manda, às fotos que você tem, mas também das pessoas não terem acesso aos seus dados, né? Claro, a gente não lê metade dos termos lá que a gente deveria ler, sabe o que vem? Eu concordo. Eu concordo. Quem já leu? Então, né? Eu leio todos, assim... Não perde uma vírgula. Juliana não perde uma vírgula. Mas, normalmente, a gente não lê isso, né? Muitas delas, a gente está dando autorização para que eles usem os nossos dados. Mas, a ideia é que, a não ser que você dê autorização para que as pessoas usem os seus dados, ninguém pode ter acesso a esses dados, né? Então, garantindo, assim, a sua privacidade, né? A gente tem, aí, também, a proteção dos dados pessoais na forma da lei. E, aí, a gente tem, não só o marco que subiu na internet, mas as leis brasileiras, também, né? Que falam sobre esses dados que as pessoas não podem ter acesso. A preservação e garantia da neutralidade da rede. O que isso significa? Eu, sei lá, eu pago a internet X e a Juliana, a mesma internet X. Então, eu deveria ter? Então, assim, só que Juliana assiste canal esportivo. Sim, a Juliana só assiste futebol. E eu não assisto canal esportivo. Não quero falar de futebol. Não queremos falar sobre futebol, mas... Esportes! Juliana só vende campeonato mundial de curling. Curling, é. Não, na verdade, ultimamente, eu tenho assistido bastante vôleibol. É que está nas Olimpíadas de inverno, né? Não, não, eu quero assistir vôleibol. Vôleibol. Juliana só assistiu vôleibol, eu não assisto vôleibol, eu só uso a internet e jogo lá no meu captador. E aí, o que acontece? Ela não pode cobrar mais de mim porque eu uso a internet, menos da Juliana porque ela só está assistindo canal esportivo. Então, eles não podem ter ali, você ganha um benefício por causa disso, você perde um benefício por causa disso. Então, a rede, o acesso à rede tem que ser neutro, né? E também ele vai ali responsabilizar os agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei. E aí, o que acontece? A gente tem o marco civil, mas a gente viu ali no começo que eu falei, dá uma respirada, que a Juliana, né, deu o... Eu falei, respira que a gente volta. Exato. Porque ele fala ali que a gente tem garantia de liberdade de expressão, comunicação, manifestação de pensamento nos termos da Constituição. O que isso significa? Que por mais que exista com o marco civil da internet, a gente também responde às leis brasileiras que estão na Constituição. Então, por exemplo, a gente tem aí a nossa Constituição, né, a parte que fala sobre liberdade de manifestação do pensamento. E aí, o que ele fala? Que é de livre manifestação, né, de pensamento e a procura e o recebimento e difusão de informações ou ideias por qualquer um, sem poder ali ter censura, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele também coloca que não será tolerada a propaganda de guerra, de processo de subversão à ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe. Então, o fato é, a gente tem liberdade de expor o que a gente quiser na internet, desde que isso não fira a legislação. E a partir do momento que o que eu falo na internet é violento, né, que eu, por exemplo, tenha uma fala preconceituosa, que eu apoio manifestações, por exemplo, racistas, ou que excluam alguém, ou que sejam intolerantes religiosas, enfim. Tudo isso a gente está cometendo um crime, por causa que a nossa liberdade de expressão na internet a gente tem. Mas ela também está escrita na Constituição Brasileira que só é liberdade de expressão, aquilo que não machuca o outro, né, gente? E isso é muito complicado, é um detalhe muito importante, porque nós vemos diariamente pessoas atacando outras pessoas pelos mais diversos motivos. Ah, simplesmente porque eu gosto de esporte e a Fabiana gosta de game, então eu sou melhor do que a Fabiana. E já é um motivo de atacar. E a gente vê isso. Abre agora seu Instagram, seu Facebook, você vai ver esse tipo de pessoas cometendo esse crime. Ah, mas se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Volta aquela história. Saber assim, na minha vez, vai acontecer? Vai dar ruim? Vai dar ruim. Então pensem nisso. A gente está aqui nesse momento conversando com vocês de que há realmente uma lei. Não é assim, tipo, ah, não é bonitinho você fazer isso. Não é uma questão tão simples de ser bonitinho ou ser feio. É questão de você respeitar o próximo independente se é pessoalmente ou através de uma tela. Ah, e principalmente, eu acho que sempre vale o exercício, eu não sei o que você acha, Ju, de se colocar no lugar do outro um pouco. Sim, sim. Porque às vezes você chega e fala assim, ah, mas foi só uma brincadeira, sei lá, vamos ver. Eu zoei a Juliana online, né? Eu falo, ah, foi só uma brincadeira. A Juliana está sendo muito dramática. Só que aí quando ela faz a mesma coisa comigo, o mundo acabou, entendeu? Não é assim que funciona. Por que você falou isso? Me machucou, eu não queria. Então, é a gente também entender que a gente tem o direito de se expressar? Tem. Só que a partir do momento em que a nossa maneira de se expressar machuca a outra pessoa, ela deixa de ser uma expressão e ela passa a ser uma coisa violenta, né? Exatamente. E causa consequências, assim, seríssimas. Então, a gente precisa ficar, sim, atento. E de repente, se eu ver, Fabiana, poxa, aquilo que você colocou não foi bacana. Lembra da lei? Lembra que existem leis? Então, é bacana nesse momento você ter esse diálogo com o seu amigo, com o seu coleguinha da rua, com o seu tio, sua prima, que às vezes comete esses atos chatos, né? Vamos colocar como atos chatos. E que eles podem ser punidos. Você aqui está aprendendo. Então, passe esse conhecimento adiante. É isso. Passe conhecimento adiante. E aí, o que a gente tem para vocês? Primeiro, a gente trouxe aqui um QR Code do Marco Civil da internet. Se vocês tiverem aí a curiosidade, né? Se vocês quiserem ler ali, né? Estudar um pouco mais sobre o Marco Civil. E aí, a gente tem dois slides a mais. Um deles é a proposta de atividade. Então, a gente estava discutindo sobre isso com vocês. Então, a gente já percebeu ali que a internet não é um lugar sem lei, né? E que essa ideia ali do anonimato, que a gente faz as coisas e está tudo bem, que ninguém sabe o que está acontecendo, é uma mentira, né? Então, da mesma maneira que os lugares que a gente frequenta têm regras, a internet também tem. E aí, a gente propõe para vocês conhecerem um pouco melhor sobre tudo isso. Com os seus colegas, sozinhos, né? Ou aí na escola. Lendo o Marco Civil da internet e outros artigos com mais calma, né? E aí, para você refletir quais comportamentos as pessoas têm que vão contra essas regras e o que você adicionaria a essa legislação. É isso. É isso? É isso. É isso. E aí, a gente vai agora para o momento onde você é o ator, o protagonista dessa aula. Para isso, Fabiana, roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta.